Dragon Ball Super A nova batalha aí está Os deuses são o desafio Força, fúria, vamos lá, let's go, gol Pois perder nos deixa sempre mais fortes Para nós não há limites, não Nada nem ninguém irá nos deter Luta, raça, vamos lá, let's go, yes Sinto a energia percorrer meu corpo Aventura, sei que nós vamos viver